O Ministério da Justiça define o esquema de segurança que vai funcionar durante o revezamento da tocha olímpica, que vai passar por mais de 300 cidades de todo o país. O evento conta com a proteção da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos do Ministério da Justiça. A tocha sairá daqui de Brasília no dia 3 de maio e tem como destino final o Rio de Janeiro, sede da competição no dia 5 de agosto, data da abertura dos Jogos Olímpicos de 2016. De Brasília, Ney Pereira.